A prevalência do Alzheimer, depois de 65 anos, é 8%. E o Parkinson é de 1% a 2% depois dessa idade. Inclusive, não é incomum que as duas coexistam. Existem três coisas que podem anunciar que a doença de Parkinson está se manifestando. Quando ele descobriu agora, ou seja, no marco zero do diagnóstico, isso significa que a doença já está acontecendo há 10 anos atrás. O tratamento não medicamentoso do Parkinson está recebendo cada vez maior impulso, maior evidência. E qual é esse tratamento? É aquele que a gente já falou aqui outras vezes, que é o movimento, o alimento e o pensamento. Não tem como viver caminhando menos de 5 mil passos por dia. Estou aqui para conversar com o doutor Pedro Neuro. O doutor Pedro Neuro é neurologista, como o próprio nome indica, e eu não vou falar o sobrenome dele para não errar, mas eu vou contar com ele para falar o sobrenome dele. Já tem entrevista dele aqui no meu canal, tem uma bela entrevista dele lançando um livro, e hoje nós vamos falar sobre o mal de Parkinson. Doutor Pedro Neuro, eu vou deixar para você falar seu sobrenome, que eu sempre acho que eu vou errar, fico com trauma. Xestatsky, mas doutor Pedro Neuro para mim é suficiente. Está ótimo. Então, doutor Pedro Neuro com vocês, e com a palavra para explicar para a gente o que é o mal de Parkinson, e como isso pode se tornar impeditivo na vida de uma pessoa, e por que a gente está falando isso. Eu agradeço especialmente ao doutor Pedro Neuro de ter aceito o convite feito de ultimíssima hora, porque foi assim que a gente soube, que eu soube que o Serra estava com o está com o mal de Parkinson, e por isso ele sai, deixa o mandato por quatro meses, e o senador Zé Aníbal assume no lugar para ele fazer o tratamento. Com a palavra, o Neuro Pedro, doutor Pedro Neuro. Eu fico muito honrado pelo convite, Lida, e muito surpreso com a notícia. Sinceramente, eu fiquei sabendo por ti essa questão do José Serra, e de novo, a gente está falando aqui, não é de política, não é de tendências, a gente vai falar sobre ciência, sobre medicina, porque é uma doença que, depois da doença de Alzheimer, é a doença neurodegenerativa mais comum no planeta Terra. Se você tem uma ideia, a prevalência do Alzheimer, depois dos 65 anos, é 8%. E o Parkinson é de 1% a 2% depois dessa idade. Inclusive, não é incomum que as duas coexistam. Então, é uma doença que é multifacetada, é uma doença neurodegenerativa, ou seja, pressupõe a perda neuronal, o neurônio morre, e é curioso que não é uma doença cerebral. Aqui é o cérebro, aqui é a nossa medula espinhal, é no meio, aqui é do tronco cerebral. Olha que curioso. É uma doença que fica na região entre o cérebro e a medula, que para de produzir dopamina, que é uma substância que a gente conhece muito do prazer, mas também é a substância do refinamento do movimento. Então, a grande característica dessa doença, tem vários tipos de doença de Parkinson, incrível, nessa minha carreira aí de 20 anos como neurologista, e eu fiz meu mestrado, doutorado, tenho capítulos de livro de Parkinson, eu nunca vi um Parkinson igual ao outro. Isso é um detalhe importante a ser dito. Mas ele se divide em dois grupões, que é o rígido acinético, que é o cara paradão, lento e duro, então lento e duro, e aquele que a gente mais conhece, que é o tremorígino, que é mais conhecido. Tem muitos pacientes com Parkinson que não tem tremor, mas que são lentos e rígidos. E resta saber qual é o tipo do Parkinson, do senador José Serra, para a gente poder, enfim, ter algum tipo de percepção, de prognóstico. Ela não é uma doença, conheço vários artistas, colegas com doença de Parkinson que levam suas vidas normais. Nós temos um ator que foi muito adiante, que foi o Paulo José. Paulo José. O próprio Michael Fox, que teve uma variante do Parkinson, que é o Parkinsonismo juvenil, o Parkinsonismo precoce. E aí, mesmo assim, ele ainda atua. Então, de novo, cada indivíduo é um ser único e cada doença de Parkinson tem uma peculiaridade que não é necessariamente uma má notícia. E a lucidez? É comprometida? A lucidez é comprometida em cerca de 20% a 25% dos casos, mas em estágios tardios. E é uma lucidez que não é a mesma do Alzheimer. É uma lucidez mais de botar as coisas em prática. Os pacientes não perdem a orientação do tempo e do espaço. É mais uma desorientação para pegar coisas, para fazer movimentos. Mas isso ocorre só em uma pequena parcela de pacientes e lá na frente. O que se diz, o que tem no noticiário hoje é que ele estaria numa fase inicial da doença e que ele iria fazer um tratamento, digamos, experimental. Ah, tá. Interessante isso, porque existem umas linhas de tratamento que são bem experimentais. Existe até uma vacina contra o Parkinson. Sabia disso? Não. Existem também anticorpos monoclonais que são utilizados para artrite reumatoide, para esclerose múltipla, que também podem ser utilizados no Parkinson com um certo nível de evidência. Então, eu acredito que seja alguma dessas duas variantes. Existe um gene também que a gente pode... Doença de Parkinson raramente é genético, tá? Mas se tu pegar toda a população de pacientes com doença de Parkinson, doença de Parkinson mais comum, cerca da metade deles é positiva para um gene que chama LARK2. LARK2, não importa. Mas com esse gene também é possível saber que medicamentos, medicamentos mais específicos e mais assertivos dentro da constelação de medicamentos existentes para doença de Parkinson. Então, provavelmente ele vai fazer todos esses recursos e eu tenho certeza que ele vai contornar isso e vai continuar a sua vida funcional como muitos pacientes que têm síndrome de Parkinson que às vezes a gente nem percebe que estão aí caminhando nas ruas. A gente tem... Existem bons remédios, grandes medicamentos? Existem remédios... A maioria dos remédios só mexe nos sintomas, não mexe na causa. Apenas um medicamento que talvez tenha alguma chance de frear a doença, que é um medicamento chamado Razagilina, o Azilect. Estou dizendo isso porque muitos pacientes meus estão aqui nos assistindo, então já aproveito para mandar esse recado para eles. Ele tem esse potencial e o resto dos outros medicamentos eles tratam mais esses sintomas, que são esses, a rigidez, o tremor, a instabilidade postural e a lentidão. A lentidão é a principal marca da doença de Parkinson. Os pacientes, alguns ficam tão lentos que a face ela fica hipomímica, ela fica como se fosse uma máscara. O James Parkinson quando descreveu a doença em 1817 ele falou que isso, que os pacientes pareciam que tinham uma máscara na face porque eles perdiam a expressão facial e também as piscadas. Em geral, o ser humano pisca de 20 a 40 piscadas por minuto e os pacientes com Parkinson às vezes piscam uma vez, duas por minuto. Então é outra coisa que a gente tem que cuidar bastante é manter sempre hidratada a nossa córnea. Existe alguma prevenção? Porque, ao que tudo indica, o Serra tinha uma vida muito espartana em relação a artistas e tal. Ele sempre foi contra contra cigarros, não parece uma pessoa de excessos, ou pelo menos a gente não sabe. Existem três coisas que podem anunciar que a doença de Parkinson está se manifestando. Quando ele descobriu agora, ou seja, no marco zero do diagnóstico, isso significa que a doença já está acontecendo há 10 anos atrás. Meu Deus! Quando a doença se manifesta, 80% da população de neurônios dessa região aqui do pescoço, que liga o cérebro à medula, 80% da população já está destruída. E o que acontece? Olha que interessante, Leda. Três são alguns sintomas que podem, lá na frente, virar Parkinson. O primeiro deles, anosmia, que não é anosmia do Covid, mas são pacientes que têm problemas em enxerar coisas do nada, 10 anos antes. Mas calma, tá, pessoal? Isso aumenta um pouquinho a chance, mas não é uma sentença. Outra coisa é transtorno do sono, aquele, não sei se tu conhece, aquele que a pessoa se bate, bate no marido, bate na esposa, fica fazendo movimentos involuntários, que é o transtorno comportamental do sono REM. Quem tem esse tipo de distúrbio, também tem, não se sabe se é um fator de risco para Parkinson ou já é o Parkinson. E a terceira coisa que eu acho a mais sensacional, em recente entrevista que eu fiz com o professor Francisco Cardoso, que não é o Francisco Cardoso aquele do tratamento precoce, mas é o Francisco Cardoso de Minas Gerais, que é, para mim, é figura internacional. Ele que devia estar aqui te dando as entrevistas, mas, enfim, tu não teria tempo porque ele não tem nem Insta, sabe? É, eu usei o Insta da esposa dele, mas ele, que é a constipação, Leda. Olha! Existem dois estudos. Mas isso faz sentido porque o doutor lembra do Intestino Nosso Segundo Cérebro? Exatamente. O doutor Elian Povo. Eu entrevistei o doutor Elian Povo várias vezes. Ele deve ter mencionado isso. É. Eu não me lembro se ele chegou a dizer isso, mas ele falava muito isso no Intestino Nosso Segundo Cérebro. E é, ele fez um livro com esse título e é verdade, né? Cada vez, ele foi pioneiro nisso, mas hoje só se fala nisso. É, então tem dois estudos super bem conduzidos, embora sujeitos a críticas, que viram que aquela proteína, aquele gene que codifica aquela proteína que machuca o cérebro, que é a alfa-sinucleína, não importa aqui agora, mas ela foi encontrada no intestino. E a teoria é de que ele sobe pelo nervo vago e vai lá e destrói essa região aqui. Então, o problema é que todo mundo tem constipação, né? É. Muito frequente. Mas separando um grupo de constipados versus não constipados, os constipados, ou seja, qual é a definição de constipado que leva pelo menos dois dias para evacuar, essas pessoas, elas teriam um risco teórico de contrair, de desenvolver a doença de Parkinson em 10 anos. Então, talvez, não sei, o José Serra tivesse alguma coisa desse tipo, mas o que importa agora é não só identificar bem, caracterizar bem a doença de Parkinson, mas também conceber a doença como não apenas uma doença tratável por medicamentos. Então, antes de dar a entrevista, eu revisei agora uma revista internacional chamada JAMA, não pude deixar de fazer isso, né? Claro. E realmente, assim, o tratamento não medicamentoso do Parkinson está recebendo cada vez maior impulso, maior evidência. E qual é esse tratamento? É aquele que a gente já falou aqui outras vezes, que é o movimento, o alimento e o pensamento. Mas, principalmente, o movimento. De todas as atitudes que a gente pode ter pró-cérebro, a maior delas é o movimento. E não estou falando em academia, não estou falando em musculação, não estou falando em movimentar-se naturalmente, em que os passos são, para mim, a maior métrica para a gente poder ter um feedback. Então, tango também, tem vários estudos interessantes com tango em pacientes com Parkinson. Um tango, tango, de dançar. É. Caramba! Porque é um tipo de dança muito... Ela é metrificada, mas ela tem quebras. Então, isso desafia muito o cérebro do paciente parkinsoniano. Ele acaba tendo um benefício incrível. Outro estudo também que eu encontrei são, ter um pet, ter um cachorro, um gatinho em casa, o parkinsoniano, reduz 50% a necessidade de medicações. Por quê? Porque o afeto e tudo que rola com essa questão dos animais também se volta a favor da liberação de dopamina, que é o grande neurotransmissor que para de ser produzido aqui nessa região do cérebro, que é a substância nigra. Ela para de produzir a dopamina e quando a gente tem algo que a gente gosta, que a gente curte, que a gente cuida, a gente tem então esse incremento de liberação de dopamina, que talvez as pessoas conheçam muito a dopamina pelo hormônio do prazer, né? O hormônio do prazer, quando a gente joga, quando a gente brinca, quando a gente, sei lá, come uma bela refeição, nossos níveis de dopamina se enchem no cérebro. E isso é uma coisa que o parkinsoniano também perde, essa percepção também de prazer, mas esse é um dos menores males. O pior mal da doença de parkinson é a questão da lentificação do movimento e das quedas que podem ocorrer com o avançar da doença. Há algum tipo de doença neurológica de tremor que tenha tremor que não é parkinson? Sim. Porque eu passei um tempão achando que eu tinha um amigo meu de muitos e muitos anos tinha parkinson e outro dia um amigo nosso conseguiu resgatá-lo pra fazer uma ligação de vídeo entre um grupo e foi muito legal a gente revê-lo e tal. E ele nesse telefonema ele disse olha como eu não estou tremendo, não era parkinson, era uma outra coisa e eu não guardei o nome da coisa. Então existe alguma coisa existe. O distúrbio de movimento mais frequente no planeta Terra é o chamado de tremor essencial. É isso, tremor essencial. Existem três tipos de tremor quando a gente classifica um tremor. Tem o tremor que a gente segura um copo e treme que é o tremor postural. Esse é o essencial. Tem um tremor que só ocorre quando a gente se mexe então quando a gente se mexe treme que é o tremor de ação e tem o tremor que é o tremor do Parkinson que é o tremor que você tem que pedir para o paciente ficar em uma mesa paradinho em repouso e ele começa a tremer. Tanto que o Michael Fox quando dava entrevistas no início da doença ele estava sempre se mexendo porque ao se mover o tremor para. O tremor do Parkinson. Então o tremor do Parkinson é um tremor de repouso que o James Parkinson apelidou de contador de moedas porque ele parece estar contando umas moedinhas assim. Ele é bem assim o tremor. Mas quando o Parkinson pega um copo ele para de tremer. Por quê? Porque ele está em postura. Então essa é uma das características da doença. Esse tremor ele é um tremor diferente. É um tremor de repouso. Então nem tudo que treme é Parkinson. Da mesma forma que a gente fala em medicina nem tudo que chia no pulmão é asma. Pode ser muitas outras coisas. É engraçado que a gente associa quando uma pessoa pega um copo uma caneca e treme a gente associa ao fato de álcool a dependência alcoólica. Existe esse tremor que é por abstinência mas uma característica do tremor essencial que digo mais uma vez é o tremor mais comum na face da terra mas ele não costuma ser incapacitante apenas socialmente ele é desagradável para algumas pessoas Ele melhora com álcool Ele tem uma história familiar muito forte geralmente tu faz o diagnóstico perguntando se a mãe ou o pai tiveram sim e perguntando se quando tu toma aquela cervejinha no churrasco no fim de semana se o tremor some incrível não estou falando em alcoolismo nem nada mas tem essa característica um dos critérios para a gente fazer esse diagnóstico então as pessoas confundem muito especialmente quando alguém que tem tremor essencial também tem depressão aí o que acontece a cara fica meio sem expressão a pessoa fica meio lentificada pela depressão e como treme de certa forma ao pegar alguma coisa as pessoas geralmente atribuem isso aqui é Parkinson mas na maioria das vezes é tremor essencial e não há nenhuma relação entre o Parkinson e o Covid ou como consequência do Covid não há nenhum estudo nesse sentido ainda não sei eu estou perguntando isso porque o Serra teve Covid porque alguém me perguntou quando eu anunciei a nossa live no Clube da Notícia que é um grupo fechado que eu faço uma live toda noite eles disseram isso mas será que não que não tem a ver com a vacina ele teve colocou um stent o ano passado teve um problema cardíaco qualquer e tem problema de coluna e tal e a coluna já podia ser o Parkinson não assim o Parkinson ele é bem característico ele é assimétrico o Parkinson é aquele de etiologia que a gente chama idiopática o Parkinson clássico sem ser nunca ouvi falar em Parkinson induzido por Covid tá mas nunca se sabe mas o Parkinson clássico ele é totalmente assimétrico ou seja se ele é lento ele vai ser mais de um lado do que do outro se ele treme ele vai tremer muito mais de um lado do que do outro enquanto toma levodopa que é o principal medicamento o paciente fica normal por quatro horas fica normal os outros tipos de Parkinson que são os Parkinson's induzidos por medicamentos que é muito comum foi muito comum na década de 80 e 90 a gente usar antipsicótico tipo aloperidol clorpromazina pra sedar as pessoas 20% dessas pessoas podem desenvolver um Parkinsonismo medicamentoso olha que loucura e não é revertido depois que tu para e a outra causa são micro então tanto que esses medicamentos são raramente utilizados hoje em dia e que medicamentos são esses? o aldol a clorpromazina e o vertix olha pessoal que toma vertix o vertix pode dar uma síndrome parkinsoniana não é a síndrome clássica essa provavelmente que o Serra tem mas ela pode provocar uma lentificação se a gente tomar isso mais do que seis semanas nunca se pode tomar o vertix por mais de poucas semanas o vertix é pra quê? labirintite labirintite olha uma coisa praticamente parece tão inocente uma labirintite de repente tem um medicamento que pode provocar um Parkinson os efeitos colaterais dos medicamentos são uma coisa que merece ser estudada pro resto da vida não é? perfeito por isso que essa é a minha mentalidade é sempre usar a menor quantidade a menor quantidade de medicamento possível eu não conheço o caso do Serra mas eu começaria o tratamento dele bem light não com levodopa mas com agonistas ou seja liberadores de dopamina mais leves até porque os pacientes que usam a levodopa muito cedo elas passam a ter complicações do tratamento depois de cinco sete anos usando a levodopa que é o principal medicamento então a gente tem que usar ele com muita cautela tem que pouco a pouco estimular o Serra a caminhar a adotar medidas dietéticas mediterrâneas com uma dieta rica em gorduras boas em água que compõe o cérebro satisfazendo as nossas bactérias que são o nosso segundo cérebro com muita salada muitos fermentados não comer antes de dormir que também produz uma substância muito amiga do cérebro pequenas porções também já se comprovou que a restrição calórica faz com que a longevidade cerebral aumente e não podemos esquecer a meditação então todas essas coisas elas são um tijolinho dentro da parede do tratamento muito interessante isso que você falou comer pequenas porções e comer antes de dormir porque por exemplo quem trabalha até tarde eu estou falando isso em causa própria agora porque eu tenho trabalhado até muito tarde e aí acabo que eu não como eu deveria comer sei lá umas 6, 7 horas mas eu já estou trabalhando e aí eu me envolvo com trabalho quando eu vejo 10 horas da noite 10 e meia aí eu vou comer alguma coisa eu vou dormir lá pra minha noite e meia e tal isso é um mal? o bom não é inimigo do perfeito se tu trabalha até muito tarde o ideal é que às 10 e meia tu viesse na cama e que tu jantasse aí pelas 7 de novo o bom não é inimigo do perfeito se tu não consegue realmente por uma por uma questão profissional e eu tenho muitos pacientes que realmente não adianta tenta compensar por outras coisas tenta fazer com que as tuas refeições sejam que eu chamo de salada gorda tenta caminhar 8, 7, 9 mil passos por dia tenta fazer essa contra balança eu acho que isso é um bom segredo sabe pessoas que realmente não podem fazer algo que é sabidamente saudável para o cérebro compensa em outra tu medita Leda de vez em quando antes de dormir me faz bem mas não tenho regularidade isso eu vou tentar fazer com mais regularidade mas tu tem uma coisa que é quase como uma meditação que é propósito eu fico impressionado Leda com a tua consistência profissional então isso é uma coisa que certamente substitui alguma das coisas que tu não consegue fazer então te dá longa Leda nossa obrigada fico animada com isso claro muito obrigada a gente tem que superestimar o que a gente faz bem e não ficar reparando no que a gente faz mal claro tem que ter humildade também o principal é ter consciência hoje tu tá sabendo que comer tarde comer perto de dormir não é legal porque tu deixa de produzir uma substância durante a noite que é um bálsamo para o teu cérebro que são os corpos cetônicos separa 3 horas entre jantar e dormir 3 mais 8 3 mais 8 é 11 11 horas sem comer isso é muito bom é quase um jejum intermitente que é outra coisa que tem se estudado muito na minha entrevista com o Francisco Cardoso ele tava bem empolgado com o jejum intermitente e alguns artigos são bem interessantes como também uma contenção da doença de Parkinson e da doença de Alzheimer olha só pasme olha o jejum intermitente pode ajudar nesses casos pode ajudar desde que seja de uma forma bem feita ou seja a parte de não comer é mais fácil agora a parte mais difícil é aquele tempo que te toca comer e no caso dos homens é 8 horas podendo comer e 16 sem comer é fundamental que nesses períodos de 8 horas tenha aqueles ingredientes que a gente precisa para não ficar desnutrido depois então tá praticamente tudo na salada a gente tem ali anti-inflamatório antioxidante vitaminas de A a D o azeite tem vitamina E tem ômega 9 no azeite tem tu pode colocar fermentados tu pode colocar gorduras boas por isso que eu chamo de salada gorda fermentados fermentado eu uso muito repolho hoje hoje até a gente fez um por se dar uma live bem legal para fazer com a companhia dos fermentados aí de São Paulo não tu tá no Rio né não tô em São Paulo é então a companhia dos fermentados o Fernando e o Léo são um é físico o outro é é designer eles criaram uma empresa muito legal a gente tem os produtos deles fazendo fazendo propaganda aqui deles porque eles meritocracia isso é uma companhia dos fermentados cia dos fermentados esses caras são demais e a Michelle Obama inclusive trouxe os fermentados agora como currículo nas escolas para as crianças aprenderem a fermentar tem um documentário que agora acho que não sei se é no Netflix mas que aparece a Michelle Obama fermentando com as crianças e tal é uma das coisas que eu vou deixar legado para os meus filhos porque isso é um nossa é um medicamento maravilhoso custo zero praticamente e e é gostosíssimo eu vou te convidar para comer os nossos fermentados quem faz é a minha esposa eu fico lá dando alguns pitacos mas é ela que faz ela mesma faz claro eu instruo os meus pacientes e os meus vídeos do YouTube ensinam como fazer um fermentado e é uma coisa tão prática Leda porque tu precisa de três garfadas desse fermentado e o pote de vidro com água e sal ele dura seis meses na geladeira nossa é super prático então sim é diferente do kefir que tu tem que estar lá sempre naquela história e outros fermentados que são muito ricos em açúcar aí não vale muito aí não vai melhora por um lado piora pelo outro exatamente então tem que ter cuidado eu vou prestar atenção nisso vou prestar atenção no seu Instagram para aprender a fazer os fermentados no meu livro na página 182 se eu não me engano tem a tabela ali dos sete passos dos sete semanas do programa MAP e tem um carry code que tu passa teu celular e cai direto no vídeo é mesmo você é todo moderninho né carry code cai direto no vídeo olha que coisa moderna sabe que eu sou pseudo moderno porque eu tenho essas ímpetos tecnológicos mas no fundo eu sou muito analógico a ponto de assim ter dificuldade de instalar equipamentos e coisas desse tipo quase sempre eu chamo alguém para me ajudar o meu irmão o meu irmão mais novo para instalar net coisas desse tipo não é comigo mas você em compensação domina esse conhecimento eu vou passar a andar mais essa coisa dos passos muito importante realmente fala com Duda porque assim tu tendo um relógio esse é o primeiro passo esses tempos eu caminhei sete mil passos aqui em casa sem me dar conta então é uma excelente métrica para tu te conhecer hoje por exemplo eu caminhei sete mil e quinhentos passos eu passei os cinco mil não tem como viver caminhando menos de cinco mil passos por dia ponto e o objetivo Leda tem que ser os dez mil tá fura o bloqueio do sedentarismo que é acima de cinco e mira nos dez essa é uma é uma bela estratégia vou fazer essa estratégia eu tenho uma dificuldade muito grande com exercício eu acabo mas eu ando muito dentro de casa me mexo muito me mexo realmente muito tu vai te surpreender tu deve estar dando os teus oito carros os teus sete carros não sei mas eu vou eu vou providenciar um relógio desse para contar os passos é porque em dia de chuva por exemplo eu fico caminhando no meu apartamento desço escada subo escada mas eu eu tento eu sempre tento manter essa constância que é a mesma constância a coisa que tu tem das lives das entrevistas eu tenho nos passos pois é as lives entrevistas eu tenho uma constância danada mas o exercício eu ganhento por sinal já que eu estava em dez mil passos a gente já tem dez mil entrevistas na carreira ou mais do que isso? eu acho que eu tenho mais do que isso eu acho que eu tenho mais do que isso parou para contar? você sabe que eu estou eu nunca parei para contar mas eu estou com quarenta e oito anos de carreira eu tinha um programa que eu fiz vinte anos e oito meses que eu entrevistava quatro, cinco, seis pessoas dia eu vi muitas vezes eu vi muitas vezes inclusive o meu sonho era ir naquele programa oh meu Deus então se eu fizer um outro dele na internet eu te chamo está combinado? por favor porque a grande sacada do programa era misturar background e aí o cara que era engenheiro opinava sobre cinema o cara do cinema opinava sobre política isso era o maior barato do programa eram prismas diferentes eu tive até um amigo que foi uma vez no programa o Rafael Candiago um psiquiatra olha ele foi falar de TDAH eu tinha eu quero ir um dia eu tenho inveja olha isso e eu não te conhecia nessa época senão eu tinha te levado oh Pedro é eu até eu meio que desabrochei para essa questão de comunicação eu naquela época também eu tampouco era muito comunicador eu fui muito cientista por muitos anos muito dentro do laboratório fazendo experimentos e querendo ser professor da universidade então isso foi bom eu fiz um tema de casa bacana mas depois eu vi que aquilo não era suficiente então eu me tornei um comunicador eu estudei estudei como comunicar isso não é uma coisa inata muito bom o Duda está querendo fazer um curso sobre isso pessoas que não tinham que eram tímidas que não falavam em público que ficavam meio reservadas e como como trabalharam isso muito bom muito interessante com certeza ele vai entrevistar você tem uma polêmica aqui na minha família que quando eu tinha eu não era um cara tímido mas eu também não era assim muito falante e aí lá um belo dia eu sofri um acidente eu estava numa bicicleta na praia ali no litoral gaúcho ali na praia de Atlântida perto de capão não sei se tu conhece essas bandas não conheço mas eu tenho uns amigos gaúchos que vão pra Atlântida todo ano então eu sei exatamente eu sei como era eu estava na carona em pé era muito comum isso naquelas monarques e o meu amigo Juliano andando e eu olhei pra alguém não vi tinha um engalho assim eu caí pra trás e caí direto pum fiquei 24 horas desacordado ai meu Deus tive uma concussão cerebral ou seja meu cérebro sofreu um abalo e eu acordei no outro dia em Porto Alegre eu me lembro assim de flashes do meu pai na ambulância rezando né porque isso que o meu pai é judeu né rezando eu sei o que ele estava fazendo lá as bandinhas dele e porque simplesmente um filho que está desacordado o que que passa na cabeça de um médico ele reza ele reza reza até o que não sabe ele conversa com Deus seja lá que Deus exatamente que seja lá que Deus for ele bom adiantou eu acordei e tem alguns depoimentos de que eu não nunca fui o mesmo depois do acidente olha talvez eu tenha ficado um pouco mais comunicativo depois desse por favor não caiam das bicicletas não vamos ficar comunicativo de outro jeito exatamente eu queria te dar parabéns pelos filhos tão lindos quando eu te entrevistei você ia ter você tinha só um exatamente e aí eu vi nascer vi a apresentação de um pro outro achei lindo que legal e achei muito bonito muito bonito mesmo parabéns foi bem legal e de certa forma a pandemia ela possibilitou esse nosso contato eu não teria visto aquela cena não teria estado tanto em casa olha eu sei que é uma heresia falar isso mas a pandemia certamente eu sei que é meio chavão também por outro lado mas ela aguçou uma série de coisas boas nas pessoas muita polarização muito e tu sabe bem uma brigaiada horrorosa uma brigaiada muita dor muita perda mas também favoreceu as relações quando a pessoa tinha isso no coração ela alimentou ela conseguiu fazer disso uma coisa melhor incrível eu não sei tu sempre foi assim com o Duda tão próximo ou a pandemia aproximou você não a gente sempre foi muito próximo igual não alterou isso mas a pandemia também nos aproximou claro nos aproximou pela saudade nos aproximou por acenar pela janela a gente armou a gente fez conversou muito a gente teve que usar artimanhas também de aproximação mas sempre foram muito próximos vocês moram perto um do outro certo? agora moramos eu mudei pra São Paulo por isso pra morar na mesma rua é a mesma rua porque quando eu mandei o livro pro Duda e o outro pra ti eu estranhei é a mesma rua é a mesma rua que legal que legal muito legal muito legal é muito bom amar é muito bom ter filho é a melhor coisa da vida mesmo esse é o segredo da longevidade na verdade e todos os estudos que estudar que estudaram as pessoas por anos pra ver porque elas não morrem porque elas morrem os relacionamentos sempre foram o número um de fator decisivo então as blue zones que eu falo muito no meu livro são aquelas cinco cidades em que a proporção de um centenário é um pra cinquenta isso é muito no Brasil é um pra cinco mil centenários a cada cinco mil brasileiros tem um centenário lá nessas cinco cidades a cada cinquenta habitantes tem um centenário e de novo muitas pessoas moram juntas moram perto estão sempre conversando caminhando comendo plantas e são os nove poderes das blue zones tu conhece os nove poderes? não capítulo sete tá certo vou fazer o dever de casa tá bom Pedro muito obrigada foi um prazer enorme Leda Aiden espero que tenha contribuído com dúvidas sobre doença de Parkinson quem quiser ir lá no meu IGTV que agora não é mais IGTV é vídeos eu vou colocar depois aqui eu não tenho livro aí pra mostrar porque o meu não tá perto de mim não tá perto de você não? o pior é que não tenho mas é medicina medicina do amanhã medicina do amanhã vai pra quinta edição em Leda opa é um sucesso muito bom e tem teu livro também né? pode falar aqui pras pessoas é mas o meu já tá tô precisando fazer outro bora lá bora fazer né? mas a medicina do amanhã eu acho que tem uma contribuição muito grande sobre a longevidade sobre a qualidade de vida é muito importante e é um interesse muito grande das pessoas por esse assunto né? sim a saúde ganhou uma proporção importante nesse momento a moeda a grande moeda é verdade e a pandemia mais uma vez veio aí evidenciou isso né? é claro que tem algumas aberrações né? tu vê o caso do Paulo Gustavo por exemplo é vai contra toda toda lógica né? contra tudo esses tempos eu vi uma comparação interessante do do vírus covid o vírus covid é que nem uma criança de dois anos te lembra do Duda com dois anos? sim mas tu com a minha neta com dois anos tá bom exemplo então a tua netinha em 99% dos casos ela é um amor ela te beija ela brinca contigo mas em algum momento ela pega um carrinho e toca na tua cabeça então ela faz uma manha né? chora o vírus o covid é meio assim na maioria das vezes ele é realmente inócuo os números estão aí né? 90 95% das pessoas que contraem a infecção tem uns que nem ficam sabendo mas quando pega 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 pra acabar mesmo pega pra valer mas então a gente não pode facilitar a vida do vírus tem que dificultar a vida dele no nosso corpo e pra isso de novo três letrinhas MAP então se mexer se alimentar e pensar cuidar de pensar que envolve gerenciamento de estresse gerenciamento de relacionamentos propósito de vida e sono o P eu acho o mais bonito do MAP porque ele é o mais abrangente e ele é realmente a mola propulsora das outras duas né? Medicina do amanhã tá certo então Leda eu vou deixar depois a minha live com o professor Francisco Cardoso que não é o Francisco Cardoso do tá? é o mesmo nome é o mesmo nome deve ter uns 20 mil Francisco Cardoso mas é muito bacana sobre a doença de Parkinson que ele sim é o cara que me inspirou na minha vida pra decidir por neurologia é um professor da Federal de Minas Gerais eu vou deixar aqui na sequência dos meus stories vale a pena é uma live rápida é uma live rápida assim como a nossa que eu gosto desse teu dinamismo né? e essa live ficou bem bacana também eu vou assistir com certeza a nossa ficou sensacional eu adorei a nossa ficou ótima graças a Deus muito obrigada Pedro sigam o Dr. Pedro Neuro e aí se informem mais né? sobre isso valeu um abração muito obrigado obrigado